Como a gente viu na reportagem, a violência doméstica é uma questão urgente. Em Rio Preto, a Câmara Municipal realiza hoje o segundo seminário sobre violência doméstica contra a mulher. A Melissa Alcântara está no local. Mel, como é que vai funcionar? Bom dia pra você e feliz dia da mulher também pra essa outra mulher de batom vermelho, toda empoderada aqui nesta quarta-feira. Uma mulher incrível, mãe de duas meninas lindas, por sinal, né Mel? Oi Jéssica, bom dia pra você e pra todo mundo que está assistindo a gente. Olha, feliz dia das mulheres pra você também, que ainda não tem filhos, mas com certeza já é uma mulher incrível. Olha, o objetivo maior desse evento, Jéssica, foi discutir e trazer orientações sobre a nova lei que obriga bares, restaurantes e casas noturnas a ajudar aquelas mulheres que estão ali se sentindo em situação de vulnerabilidade, em situação de risco. Um exemplo seria aí oferecer um acompanhante pra ir com a mulher até o veículo dela, até o carro dela, em segurança. E a gente tá aqui, olha, com a promotora da vara da violência doméstica e também com a presidente de uma associação que combate aí a violência doméstica, duas mulheres incríveis, já digo feliz dia das mulheres pras duas, e que vão trazer pra gente mais informações. Eu vou começar perguntando pra Nisse Ney, qual a importância desse tipo de evento, qual a importância de falar aí sobre a violência doméstica, sobre o combate à violência doméstica, sobre as novas leis. Boa tarde. Boa tarde. É muito importante porque a sociedade tem a necessidade, né, a lei da Maria da Penha já coloca isso, que a sociedade tem que fazer um trabalho junto com o poder público para ter uma prevenção das violências. Então a Associação Bem Comum, ABC, ela tem como missão o enfrentamento de todas as questões de violência, não só contra as mulheres, mas a violência doméstica. E nisso a gente não poderia se furtar de participar, de apoiar de um evento desse, que vai trazendo várias informações para a sociedade e ajuda a disseminar essa violência que é do cotidiano. Nós temos o cuidado de trabalhar com todo esse tipo de violência, porque a violência doméstica gera prejuízo aos filhos. Então nós temos esse olhar também. A Associação trabalha com o aconchego do saber, que é o alimento dessas crianças, apoia as oficinas de restauração dos agressores e também faz com que, através desse tipo de trabalho, a gente possa chegar até as mulheres. E vocês que lidam diretamente com isso, sentem que tem melhorado, tem avançado? Qual é a realidade? É, a realidade é os números, né? A gente vê que está tendo mais pedidos de medida protetiva. Não é que a violência aumentou e sim que as mulheres, com essas informações, elas conseguem tomar uma providência, elas conseguem ir em busca de ajuda ao combate dessa violência. Então toda a campanha, tudo que tiver em torno disso, vai chegando cada vez mais essa ajuda para as mulheres. E as mulheres muitas vezes demoram, não é? Para pedir ajuda. E quando chegam, qual é o nível de fragilidade que vocês observam? Então, a gente consegue chegar através delas pelos filhos. Porque a gente percebe que quando a violência chega próximo dos filhos, aí elas se encorajam mais para tomar uma medida. Então quando chega, já chega um pouco para nós, pelo menos, que é a associação, né? Que trabalha com isso. Elas já chegam muito debilitadas no sentido da família, no relacionamento da família. E a gente vai conversar um pouquinho, como eu já adiantei, com a doutora Heloísa, ela que também lida diretamente com todas essas situações. Que tipo de queixa, que tipo de violência é mais comum ali na rotina de vocês, no dia a dia de vocês? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. O crime mais comum que acontece diariamente é a ameaça e a lesão corporal. Esses são os mais recorrentes. Eu imagino que as mulheres, como eu estava conversando aqui com a presidente da associação, elas realmente demoram para procurar ajuda e realmente quando chega nesse limite aí da violência física, é que elas veem que não tem saída e procuram auxílio. Seria isso ou não? Sim, é isso. É quando ela já não aguenta mais, né? Quando ela vive, a gente não fala mais o ciclo da violência, ela está vivendo o espiral da violência. E ela vai se fragilizando a tal maneira que ela se sente cada vez mais com dificuldade de pedir ajuda. Então, quando ela não aguenta mais sofrer violência daquele agressor, aí é que ela acaba registrando ocorrência. Às vezes não é nem ela, às vezes é um vizinho que escuta a briga, às vezes é um parente que está sabendo que ela está vivendo violência, porque ela mesma, às vezes, não tem condição de solicitar ajuda. E diferente de outras cidades, Rio Preto tem uma rede de apoio bastante interessante, tem até uma vara especializada para esse tipo de atendimento. Que diferença isso faz para essa vítima de violência? Isso é muito importante. Nós temos no estado de São Paulo apenas cinco varas de violência doméstica. Rio Preto é uma delas, foi beneficiada com essa vara. O importante é que o juiz e o promotor têm os olhos voltados especialmente a esse caso. A gente trabalha 24 horas só com violência contra a mulher, só com os olhos voltados para a mulher. Então, isso facilita muito no aspecto principalmente preventivo. Porque o repressivo, o que a gente vê é que é muito difícil a gente ter uma resposta que está a tal altura a ponto de impedir uma reincidência. Tanto aqui em São José do Rio Preto, depois que foi instalada a vara da violência doméstica, o juiz começou a aplicar nas medidas protetivas a obrigação do agressor frequentar cursos de ressocialização, de regeneração. Os agressores que frequentam esse curso, o índice de reincidência caiu para apenas 2%. Então, quem frequenta o curso não volta a agredir a mulher. Nós percebemos então que a resposta é muito melhor quando nós trabalhamos no aspecto preventivo do que simplesmente num processo criminal, numa punição, etc. Ou seja, a gente pode dizer que em Rio Preto, pelo menos, tem avançado no combate à violência contra a mulher. Com certeza, principalmente em razão desse aspecto que eu acabei de falar. Além dessas reuniões que são feitas com os agressores, nós também fazemos, e eu inclusive que participo dessa reunião, eu faço questão de conversar com as vítimas, as minhas vítimas de violência doméstica, uma vez por mês, marco reunião, elas vão aos fóruns, converso com elas, explico para elas toda a questão jurídica que envolve o processo e também a equipe técnica que está presente, também faz com elas essa abordagem. E doutora, uma orientação para as mulheres aí, de maneira geral? Primeiro, sinal de violência que ela tenha sofrido, primeira voz alta, primeiro grito, primeira agressividade que o companheiro demonstrou, procure ajuda. A ajuda não precisa ser na delegacia, não precisa chamar a polícia, ela pode procurar o setor técnico do município, pode procurar, exatamente, a nossa colega aqui, assistência social do município, que vai orientar e ajudar como ela deve agir em casos que ela esteja sofrendo violência. Porque às vezes a mulher, ah, eu queria romper esse vinco de violência, mas eu não queria envolver crime, eu não queria delegacia, eu não quero polícia. Ela pode pedir ajuda na Secretaria da Mulher, sem envolver essa parte criminal também. Tá certo, muito obrigada, viu, pela participação das duas. Tá aí, Jéssica, nós ainda temos, com certeza, um longo caminho a percorrer, mas já temos, sim, conquistas a comemorar. Voltamos com você. É, a informação é o primeiro passo para a gente combater essa violência toda. Obrigada, Mel, bom trabalho.